A semana inicia com tempo firme em praticamente todo o estado. O sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas ficam amenas nesta segunda-feira. Em Porto Alegre, a mínima foi de 17 graus pela manhã e a máxima chega a 28 à tarde. Em Cachoeira do Sul, faz mais calor, mínima de 16 e máxima de 30 graus. E em Bagé, termômetros variando entre 14 e 28 graus. Na hora da competição, é claro que o atleta precisa mostrar suas capacidades físicas. Mas não é só isso. No dia a dia de treino, é 90% físico e 10% mente. Mas na hora da competição, esses números se invertem. 90% mente e 10% físico. Só que todos os atletas treinam muito bem a parte física, a parte técnica, vão na academia. E esquece que quem manda no corpo é a mente. E aí, qual é a maior frustração do atleta? Você está muito bem preparado fisicamente, você está treinando bem e tal. E chega na hora da competição, você não consegue fazer aquilo que você treina tão bem. Em temporada no Brasil, a Mayra deu palestras sobre autoconfiança e autoestima no esporte. É que estudos americanos já mostram, a partir da neurofrequência, que a preparação mental do atleta é essencial e pode garantir o pódio. Isso porque se o atleta só trabalha a parte física e esquece que ele também precisa lidar com a pressão e o lado emocional, pode acabar tornando todo o processo incompleto. E o exemplo a gente pode ver na própria Copa do Mundo. A gente teve um exemplo aí muito claro, que a gente tinha um bom líder, que era o técnico, porém dentro do time não tinha um líder realmente. E você viu que o time não andou como deveria, como poderia, como tinha potencial. Jogadores extremamente desestabilizados, numa cobrança de pênalti, num momento de pressão em que a torcida cobrava, totalmente despreparado. Autoconfiança e autoestima é a chave de tudo. É a chave do sucesso. Se você trabalhar a sua autoconfiança, se você trabalhar a sua autoestima, todos os dias, da mesma forma que o atleta trabalha a parte física, ele precisa trabalhar a parte mental, se ele fizer isso todos os dias, ele vai ter sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho